Tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo no TikTok. Quem é que não fez uma dancinha do TikTok, fez um reels no Instagram? Pois é, são redes sociais famosas, com elas também outras, tão importantes quanto. E se tá todo mundo na rede social, como é que a gente vende? Como é que a gente comunica a nossa ideia na rede social? Como é que a gente faz pra ser visto nessa rede social? É sobre isso que a gente vai conversar agora, como que a gente transforma o nosso Instagram para negócios. Como é que a gente transforma o Instagram pra convivência, pra venda. Wander Veroni, jornalista, especialista em várias áreas aí do mundo digital, especialista também na área de saúde. É um cara muito bacana. Wander, tô querendo trazer você aqui há um tempão aqui no programa, que bom que deu certo hoje. Que bom que deu certo, prazer aqui participar, pra gente poder conversar. Muito legal, Fabiano. Pois é, o Wander é do time meu que trabalha no lugar, no outro, isso aí batalha. E aí a gente hoje conseguiu, hoje, mesmo hoje, ter que fazer um rearranjo ali na agenda, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Wander, o Instagram, eu abri dizendo aqui que tá todo mundo nele, né? Ou no Instagram, no TikTok. É uma verdade, né? É uma verdade. Hoje o Instagram, TikTok, o LinkedIn também, são redes sociais voltadas para negócios. As pessoas estão ganhando dinheiro nessas três plataformas. E o YouTube também, a gente pode deixar, porque também existe uma galera que tá ganhando dinheiro real no YouTube. Instagram, TikTok, LinkedIn. Eu acho que são essas redes hoje que a gente consegue converter pra um negócio. E essa conversão para um negócio, num cenário que a maioria das pessoas não estão para negócio, ou seja, que elas são usuárias, estão ali navegando pela internet, como é que você chama atenção em meio a tanta informação? Recentemente, uma pesquisa, a gente é acionado pela publicidade, por exemplo, pelo menos 50 vezes no dia, pelo menos 50 vezes no dia, você parou pra uma publicidade. Seja ela paga, seja ela informal, mas alguém fez uma publicidade que entrou na sua vida. Esse número pode ser até muito maior hoje. Muito maior. Mas, por quê? Como que a gente consegue fazer isso? Por que o Instagram vende tanto? Então, tem uma vertente do marketing que se chama marketing de conteúdo, ou embalde marketing. A gente consegue produzir conteúdo informativo voltado para um nicho, para um público específico. E essas pessoas estão, às vezes, sendo impactadas com uma informação que, lá no meio dessa informação, tem uma conversão para a venda que a gente chama de CTA, que é o call to action, com a sigla em inglês, que você dá um direcionamento para essa pessoa, ela converter numa venda, ela comprar um curso, ela adquirir um bem. Então, existem várias maneiras e várias técnicas de a gente fazer isso. E a primeira técnica é de a gente ser o mais verdadeiro possível, o mais usual possível, a gente ser transparente. Por exemplo, eu sou manicure, estou querendo vender, meu negócio quer fazer, então, tem que montar meu negócio, o que eu faço? Quais são as cores que eu compro? Quais são as cores do momento? O que eu faço para me pesquisar nessa área? Quando você começa a dividir essa sua vida, seu storytelling, que a gente vai dizer assim, da sua vida, as pessoas vão falar assim, todas as mulheres fazem, homens também hoje em dia fazem unha. Aliás, se não fazem unha, estão preocupados com a beleza. Estão preocupados com a beleza. Então, à medida que eu tenho uma pessoa que já está falando sobre isso, a chance dela converter e falar assim, não, vou fazer unha com ela. Ela pesquisa, ela sabe qual é a tendência. E eu estou vendo que ela tem conteúdo suficiente e tem pesquisa, ela tem know-how para eu falar sobre isso, não vou fazer minha unha com ela. Então, à medida que ela está contando o que ela faz, ela está trazendo clientes para ela. Agora, Vander, o influencer digital que invadiu o Instagram, invadiu o TikTok, ele é um grande vendedor, né? Ele é um grande vendedor. E eu falo isso com os meus alunos, que eu acho que o influenciador digital hoje é muito parecido com aquelas moças de merchandising do início da televisão. Elas chegavam na frente da televisão e falavam do produto porque elas tinham um lifestyle que convertiam para isso. Hoje, o influenciador também. De diversas áreas, ele tem que estar... Se você parar, na década de 90, o povo vendia de tudo, né? E de iogurteira, a máquina fotográfica passando por tudo, né? Impressionante, impressionante. E hoje, continua a mesma coisa. Você vê as influenciadoras digitais. Recentemente, a gente teve a polêmica da base da Virginia, que as meninas todas estão falando que poderia ser uma base que é de 200 reais, e ela é de 200 reais, né? E ela poderia ser vendida por 20, por conta da qualidade ruim da base. Uma outra influenciadora fez um teste. Virginia, só para contextualizar, Virginia é uma influência digital. Inclusive, ela é casada com o filho de um cantor, não é isso? Com o Leonardo. É, o Zé Filipe. Ela fez uma base, e ela está tirando para vários lados nesse ramo da beleza. Ela fez uma base de 200 reais, que é muito cara. Se a gente parar para pensar no hall de bases voltadas para o público feminino, também, enfim, para todo mundo que gosta de se maquiar. E as meninas começaram a fazer teste. Uma influenciadora que é especializada em maquiagem, a Karim Bakhine, fez o teste, e ela falou assim, como a base era a base d'água, ela jogou a água, colocou a mão e saiu a base. Aí outras meninas, que também não são influenciadoras, começaram a fazer o teste na rede, começaram a publicar, descredibilizou o produto dela. Ou seja, a própria rede que ganha, que dá um espaço, pode ser o fim também. Pode ser o fim. Então, quando você coloca um produto com a sua cara, você tem que estar cercado de várias possibilidades, e você fazer testes, porque senão a sua credibilidade é jogada na deana. Agora, o detalhe, até é interessante a gente falar sobre essa questão da publicidade, da força que o Instagram tem. E a gente citou aí uma grandiosa, que tem milhões de seguidores. Mas tem crescido muito no Evander. E aí vale para aquele empresário que está aqui agora nos acompanhando, pensar, poxa, eu tenho minha rede ali. E às vezes eu penso assim, vou, eu preciso ser muito grande, ter milhões de seguidores. Não. Você pode ser um seguidor com... Você pode ser um influenciador digital com poucos seguidores, e você tem um nicho para vender o seu produto, né? Sim. Eu tenho uma grande professora da internet, que eu já fiz vários cursos com ela, que é a Liz Valls, que ela fala, seguidor não paga boleto. E essa é uma frase que eu levo isso para a minha vida, para os meus cursos, número de seguidor não converte. Quem converte, você pode ter 100 pessoas no seu Instagram. Perfeito. Mas se essas 100 pessoas, elas compram o seu produto, elas divulgam a sua marca, você abre um curso, você abre um produto e elas estão repassando isso, a sua credibilidade ninguém compra. Então como é que você faz para se manter? Com credibilidade, com conteúdo informativo, e você sendo sincero com aquilo que acontece, né? De mostrar também para as pessoas o que você faz. E às vezes, eu, por exemplo, montei esse workshop, né, com o Instagram para negócios. A gente vai dar detalhes, inclusive, para a turma que quiser participar e tudo mais. Com certeza. E uma das coisas que eu pensei foi justamente isso. Falei assim, gente, as pessoas que querem abrir, às vezes, um negócio, que são empreendedores, que vieram dessa era de pandemia, estão querendo montar um seu negócio e, às vezes, divulgar, não sabem por onde começa. Contratar um social mídia hoje é muito caro para quem está começando. Porque, vamos pensar, um profissional dedicado, que vai pensar, fazer o planejamento, que vai cuidar. Pensar foto, pensar imagem, pensar tudo. Pensar tudo. Isso é muito caro. Então, às vezes, para dar um start inicial, por que eu fiz um curso com um valor tão simbólico? Porque eu quero, justamente, ajudar as pessoas a darem esse primeiro passo. Porque dar esse primeiro passo é possível. Aí, quando você estiver já estabilizado financeiramente, já tiver um capital de retorno, você pode investir no social mídia, ou para contratar uma pessoa para editar seus vídeos, ou pelo menos para uma consultoria, para você conversar e trocar uma ideia, já tem um know-how para falar assim, não, isso eu quero, isso eu não quero. Eu já comecei a estudar por isso e para ir para um caminho. Porque eu acho que hoje em dia está faltando muito isso. As pessoas, às vezes, compram um pacote de serviço, ou contratam, às vezes, um social mídia, um jornalista, enfim, para fazer o Instagram. Querem um milagre também. Querem um milagre e não sabem por onde começar. E, às vezes, você não tem capital para investir nisso. Então, às vezes, com o pouco que você tem, que é contar da sua vida e do seu negócio, você já consegue fazer uma conversão bacana. Pois é. E aí, lembrando, gente, que o Wander, o Wander, ele acabou de falar que tem 38 anos, mas ele está na internet desde que ele nasceu, né? Porque o Wander, eu lembro de você fazendo o curso de blog. Lembro de você fazendo preparação de blog, que hoje o blog, de certa forma, ele ainda tem uma força, né? Nossa, tem muita força hoje. A pessoa vende, mas a pessoa, antigamente, o que o Instagram é hoje, gera o blog, né? O blog tem espaço ainda. Tem espaço. Eu acho que tem até mais que o Instagram. É mesmo? Que legal, que legal. Porque as pessoas hoje, elas, como elas não usam tanto, elas tendem a ter a consciência coletiva de que, ah, o blog já passou. Foi 2007, 2010. Mas não, as empresas estão investindo em blog. Existe um ramo do marketing, que é o Inbound Marketing, que cuida especificamente de cuidar dessa questão de conteúdo. O blog vai ranqueando também, né? Vai ranqueando, vai fazendo conversão, vai fazendo captura de lead, que lead para as empresas ou para os grandes negócios. É importante. O lead é aquela pessoa que se inscreveu naquele formulário que tem no blog ou que tem nos anúncios de redes sociais, colocou seu nome, colocou seu WhatsApp, seu e-mail, e as pessoas vão alimentando, vão mandando um conteúdo falando assim, olha, vai abrir curso tal dia, ou a gente está fazendo tal promoção, hoje é dia de feijoada aqui no meu restaurante. Então, isso que é o lead. E esses outros atos a gente vai tratar lá no workshop. E a pessoa que, para trabalhar com o Instagram, o negócio dela, o que ela precisa ter além do celular? Você é daqueles que, nesse primeiro passo, já pensa na iluminação, já pensa ou não, vamos trabalhar no básico, vamos trabalhar com o que a gente tem. Por exemplo, esse aparelho aqui. É trabalhar com o que a gente tem. Esse aparelho. Eu tenho ele e é ele que eu vou trabalhar. É trabalhar com o que a gente tem, mas é importante a gente ter planejamento. E planejamento, por exemplo, para mim, planejamento é muito na escrita. Mas pode ser que para você é pensamento. Pensamento, anotação, é tópico. Mas é importante a gente pensar em planejamento. Quando a gente pensa em planejamento, a gente consegue criar um cronograma e a gente evita a procrastinação. Porque hoje eu estou animado, eu acordei bem e falei, nossa, eu vou falar do meu negócio hoje. Hoje eu tenho um bar e eu sei que vai ter show lá de noite, vai ter uma promoção. E hoje eu quero falar, amanhã eu estou cansado. Eu não vou falar, não. Então, se eu não tenho planejamento, eu entro em procrastinação. Então, por isso que o planejamento é importante. Planejamento te dá um norte. Tem gente que fala as planilhas, tem gente que faz texto, tem gente que vai fazer tópico, tem gente que faz mental. Mas tenha planejamento. Você tem planejamento, tem um celular, vamos embora. É a famosa serialidade, né? Você tem que criar série para você fazer um conteúdo que as pessoas estão atentas ali, né? Sim. E pensar muito no seu público, por exemplo. Se eu acho que... E ver também na sua rede, o que você está sentindo. Vamos trazer o exemplo da manicure de novo. A manicure é uma coisa da estética. A estética... Qual que é a melhor rede para me falar hoje de estética? É o Instagram. Mas vamos lá. Se a manicure, ela conseguiu evoluir, virou uma grande empresária, está abrindo um monte de filial de estúdios lá para ser manicure, por que não no LinkedIn? Ela começar a contar essa jornada de empreendedorismo dela. Então, a gente tem que pensar no momento que a gente está, qual rede vai ser útil para falar desse meu negócio. Às vezes o Instagram é útil nesse momento, mas depois ele pode ser somado a um LinkedIn, depois ele pode virar um canal no YouTube. Então, você tem que pensar. Por isso que eu estou falando tanto do planejamento. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez e saber também o que eu consigo fazer. Porque o empreendedor já tem várias coisas para ele fazer. Ele tem que pensar em capital de giro, tem que pensar, às vezes, em comprar produto, tem que pensar na divulgação. Então, por isso que é tão importante se organizar. O marketing é só mais uma estratégia para ele conseguir ter bons resultados no negócio dele. Ô, Wanda, a gente vai ter que fazer um intervalo. Na volta, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você citou aí, só nessa fala, LinkedIn, Instagram, Facebook. A gente tem que estar em todos os lugares ou a gente precisa focar até em qual rede é importante para determinado produto? Isso é uma boa pergunta. A gente vai falar disso na volta do intervalo, mas antes eu quero te lembrar que esse canal aqui é o canal do Grupo Viver Brasil. O Viver Brasil realiza todos os meses o Conexão Empresarial. E no meio do ano vai acontecer o Conexão Empresarial Especial em Araxá, que inclusive já tem a presença confirmada do governador de Minas, Romeu Zema. Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. A gente vai contando tudo para você aqui ao longo dos próximos meses e todo mês tem um evento especial. Rapidinho a gente volta.